Hum, você tem algum parente famoso que aparece na TV, que faz sucesso na música? Pois é, nesse vídeo eu vou te contar, te mostrar 61 famosos, é muita gente que é parente um do outro, além da Globo, no SBT, na música e nos palcos. Mas, antes de tudo, por favor, por favor mesmo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, agora, Bloco Social, cheio de família, começando. Oi gente, e aí, já curtiu o vídeo, dê uma força para o nosso canal, curtiu mesmo, então vamos começar. Lembra do Afonso Nigro, do Grupo Dominos, sucesso dos anos 80? Lembra do ator Everton Castro, de Rock Santero, José de Abreu, de Pantanal e Paulo Nigro? O que muita gente não sabe, é que todos eles são primos, você sabia? Bom, vamos lá, que tem cunhado que se gosta dessa história. Você sabia que a cantora e atriz Cláudia Orrana, é cunhada do ator Carmo de la Vecchia? Como assim? É que o Carmo é casado com o irmão da Cláudia Orrana, o escritor João Emanuel Carneiro, de Avenida Brasil. Todo mundo junto e misturado lá na TV Globo. Tem também a tia e a sobrinha, a atriz Renata Sorrá, Eterna Nazaré, uma das maiores vilãs de nossas novelas. E também a Débora Evelyn, que está lá na TV Globo desde os anos 1980. Talento para dar e vender, tem nessa família com certeza. Nossa lista é longa e a gente chega a primos e ex-maridos. Você sabia que Dinho Ouro Preto é primo da atriz Maria Ribeiro? Bom, nem eles sabiam, souberam em Altas Horas em 2014. Você sabia também que a atriz Maria Ribeiro foi casada com o ator Cláudia Brá e também com o Paulo Betti? Juro que essa nem eu sabia. Tem também dessa lista dois grandes primos da nossa música popular brasileira. Elba Ramalho e Zé Ramalho. O nome, o sobrenome, não é por acaso. Mas também tem outro parentesco. Você sabia que o ator Maurício Matar foi casado com o Elba Ramalho e são pais do Luan e já são vovós? Pois é. Tem também nessa lista algo bem complicado de entender. O cantor e ator Fábio Júnior é tio do ator Guilherme Bouri, que fez Chiquititas no SBT. Já Fiuk não é filho de Glória Pires, que é mãe da Cléo Pires e que foi dirigida por Heraldo Galvão, que é irmão do Fábio Júnior. Entendeu essa história? Se não entendeu, na descrição eu te conto. Vamos para algo mais fácil? O Marcelo Faria é ator e é primo da Ingrid Guimarães, que também é atriz, ambos super conhecidos. Muita gente sabe e alguns não sabem, mas Reginaldo Faria, galã da Globo de muitos tempos, é o pai do Marcelo Faria e tio da Ingrid Guimarães. Vamos que a lista segue para um pai e filho muito queridos, principalmente na música, no rádio e na TV. Manu Gavassi, ex-BBB, BBB20, é filha do locutor e apresentador da rede TV Zé Luiz. O Ronifor, bom, está aí só para brincar com você. Vamos que a lista segue e a gente traz nomes bons e uma grande história, uma grande família. Mas, para tudo, senão você não vai entender. Os atores Bruno Mazeu e Marcos Palmeiras são primos. Bom, o Marcos Palmeiras é filho do Zé Litoviana, que era irmão do Chico Anísio, o professor Raimundo, e a Lupe Gigliotti, que trabalhou com eles e também foi atriz. Bom, a Lupe era mãe da Sininha de Paula, que é atriz e diretora, ex-Globo. Rolf Maia era casado com a Sininha, também ator e ex-diretor da TV Globo. Os pais da atriz Maria Maia, que por tabela é prima do Bruno Mazeu, do Marcos Palmeiras e mais gente famosa. Entendeu? Bom, chegamos a uma atriz super querida do público, que faz muito sucesso, a Maria Casadeval, que é prima da cantora, sucesso da nova MVB, Céu. Bom, embora elas não sejam vistas muito juntas, parece que tem muito encarinho envolvido nessa história. Sucesso para elas. Nossa lista segue e muita gente não sabe, mas o apresentador do SBT, Raul Gil, é tio do humorista e hoje apresentador também marquido. Embora eles não trabalhando juntos, existe sim muito carinho envolvido e a gente deseja muito sucesso para eles. A nossa lista mais uma vez anda e a gente chega a primos que nem sabiam que eram primos até 2014. É a Mel Lisboa, a Anitta, de presença de Anitta, no ano 2000 na TV Globo, e o apresentador polêmico, o humorista Rafinha Bastos. Eles só foram descobrir que eram primos em 2014 durante um programa de TV. Tem também o Miguel Falabella e a Débora Falabella, a Nina de Avenida Brasil. Muita gente sempre quis saber se eles são parentes. Segundo o G-Show, são sim, mas de 12º grau. Lá para os anos 1800, os tatataravós deles foram irmãos, coisa bem complicada. Já a Nina e o Turfão foram casados de 2012 até 2019 e hoje a relação acabou e eles continuam grandes amigos. Tem também nessa história dois cunhados, o Leonardo e o Luciano Camargo. Você sabia? Não sabia? Pois é, o Luciano teve um namoro ou um relacionamento com a irmã do Leonardo e desse relacionamento surgiu outro sertanejo. O cantor sertanejo Natan, que é filho do Luciano e sobrinho do Leonardo. Agora segura todos os seus neurônios, senão você não vai entender. Luísa Posse, cantora, filha de Zizi Posse, é prima de Preta Gil. Preta Gil, filha do Gilberto Gil, é prima da atriz Patrícia Pilar, que é prima de Sandra Gadelha, mãe da Preta Gil, ex-Gilberto Gil. Sandra Gadelha é prima de Liber Gadelha e foi casado com Zizi Posse, o pai da Luísa Posse. E aí, nessa família, ainda tem mais gente. Bom, tem Gal Costa, tem Caetano Veloso, tem Gilberto Gil e muito mais. Vamos para duas histórias que muita gente talvez não saiba. Regina Duarte é mãe da Gabriela Duarte, todo mundo sabe. Mas ela foi sogra da atriz Regiane Alves, que foi casada com o filho da Regina e eles tiveram dois filhos. Muita gente não sabe, mas a Regina Duarte foi visitar Fidel Castro, lá em Cuba. Hoje, ela é super apaixonada pelo presidente Bolsonaro. Mas nos anos 70, ela foi casada com o ator global Daniel Filho. O tempo passou e muita coisa mudou. Os primos de muito glamour nesse vídeo são os apresentadores e jornalistas a Mauri Júnior, Rede TV, que passou por vários canais e a apresentadora do Fantástico, Renata Siribeli, que está lá na Globo. De vez em quando, eles se encontram em festas bem glamourosas. Nessa lista, tem também alguém que muita gente duvida nas redes sociais. Muita gente não acredita que a apresentadora Sônia Abrão é prima do Chorão, que nos deixou o eterno Charlie Brown Jr. Pois é, o Chorão trabalhou com Sônia Abrão lá nos anos 90, numa produtora. E ela era, sim, prima do cantor. Bom, a gente chega a William Bonner, apresentador do Jornal Nacional. Muita gente não sabe, mas o ex de Fátima Bernardes é primo do também ator global, Hugo Bonemer, que faz muito sucesso e que fez Malhação, entre vários outros trabalhos. E aí, gostou da nossa lista? Você já sabia que eles eram parentes? Sim ou não? Já curtiu o vídeo? Já deu aquela força para o nosso canal? Todo dia tem vídeo aqui no seu, no nosso bem gostosinho bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.